Pessoal, vocês estão vendo ali uma conta no quadro? Sim. Qual é o número que está escrito ali em cima? O número está escrito ali em cima. Olá, está na minha página, da minha página. Aqui, Pessoal, olha só. Qual é o número que está escrito aqui? 248. Aí, Henrique, vocês estão escrevendo, peraí. E aqui embaixo, vocês estão escrevendo, peraí, 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 peraí. A tia, você pode explicar disso? É para fazer um caderno? Fala o que você quer dizer. Fala. Fala. A tia, você pode explicar? Boa. Não tem no livro, não. A tia está botando um exemplo no quadro para vocês entenderem como acontece o processo do reagrupamento. Então, vamos lá, olha só. Nós vamos pegar, viram-se o final do B, está fora aqui. Porque aqui tem a casa da unidade, mas ele tem que fazer isso. O que você quer falar, pode falar assim, não vai levantar não. Ninguém vai responder agora, só o Luiz, hein? Olha só, eu tenho três. Por que eu multiplicar o três pelo outro? A unidade tem o NTT. O Luiz, eu vou por três, viu, professor? Por três vezes. Vem, tio, vinte e quatro. Vinte e quatro, gente. Agora lá. Quando é três vezes oito? Três vezes oito. Vinte e quatro. Muito bem. Eu vou pegar o ponto de vinte e quatro aqui. Então, o 4 vai ficar na casa da unidade, mas o 2 é dezena, ele não pode ficar aqui, o 4 vai fazer o que? Vai empurrar, entrou aqui na casa dele. Só que na casa dele tem uma, já tem um visitante aqui, que é o 4, que é o todo da casa. Ele agora foi convidado a fazer o que? Ele não pode ficar aqui na casa da unidade, ele pode ficar aqui dentro. Então, a gente vai ficar o 3 pelo 4. Vai, Luiz, vamos fazer 3 vezes 4, vai, Luiz. Não pode demorar. 4 mais 4, mais 4. 3 vezes 4, 12. 12, muito bem, Luiz. Você tem direito, eles também. Ponto e baixa. Acabou. É assim. Vamos lá. 3 vezes 4, que eu peguei aqui e multipliquei, eu posso. 12. Só que eu posso botar 12 aqui? Não. Não. Mas ainda tem o visitante. O primeiro que são visitantes de fora. Vai ser o 12, mais... 14. Quanto é 12 mais 12? 14. 14. Eu posso botar uma coisa aqui? Não. 3 vezes. 1. Só o 4. 5. 1. E sobe o 1. 1. Esse finalzinho de mais, a gente não esquecer que o visitante tem que ser o outro lado. Agora, eu vou pegar o 3 e vou multiplicar pela... Quem quer? No caso é o 2. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, quanto é? 6. 6. Mas quem é o visitante? Mais 1. Dá 7. 6. 6 mais um visitante 1? 7. Na casa, dá 7. Quanto eu vou conseguir? 7, 44. 4 unidades, 4 dezenas e 7 centenas. Vamos decompor esses números. Vamos lá. Eu pego aqui. Esse 7 que está na casa da centena, ele vai ser... 700. 700. 700. 40. 40. 4. 4. 4. 4. 4. 744. Eu não conheço. Alguém tem dúvida de como é que é a multiplicação? Não. Essa aqui é a multiplicação com reagrupamento. O que que quer dizer esse reagrupamento? É que o número que não dá na casinha, nunca pode se colocar dois números numa casinha só porque eles não se entendem, vai dar uma confusão. Dá nada, você não vai conseguir nem entender nada. Eles não brigam, mas não se for. Você tem que entender? Não pode. Se é a dor de uma, pula pra conseguir. Se é a dor de uma, pula pra conseguir. Alguém tem dúvida? Não. 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 Quer que eu explique de novo? Não pode ser o visitante, tem que somar, porque nós estamos lidando com multiplicação. Mas na hora de somar o visitante, aí ele vai ser somado e não multiplicado. Alguém tem dúvida? Alguém em presencial tem dúvida? Não. Alguém online tem dúvida? Não. Se tiver, eu faço de novo. só que nós estamos lidando com a equipe, eu vou pedir para que vocês entenderem a pergunta. Não. 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 Obrigada. 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 Se vocês já entenderam, supostamente eu estou entendendo que vocês entenderam. O que eu perguntei várias vezes, alguém tem dúvida? Não, não tem. Então, supostamente, eu imagino que todos entenderam. Ou tem alguém aí que não entendeu e precisa de mais explicação? Sim. Bom, silêncio, se vocês estão quietinhos é porque entenderam. Você é o quê? Tá bom, o que você não entendeu? Tchau. Tchau. Então, agora vocês podem fazer até a 231, tá? Se tiver dúvida ainda, pergunta que eu explico de novo. Qual página, tia, mesmo? Agora você vai fazer da 128 até a 131. Com o gráfico, pensando, lendo o enunciado, porque às vezes vocês não leem direito do enunciado, tá? Então, se tiver dúvida, estou aqui. Tá, obrigada, tia Márcia. Obrigada. Dê Márcia. Tchau, Márcia. Dê Márcia. Tia Eu não tô te escutando Tia Ela não tá falando mesmo Ah, tem coisa que saber É que eu pensei que Eu pensei que eu tava te escutando Olha só, o som tá muito bom Fala um pouquinho mais alto Fala, mais alto um pouquinho Eu tava te chamando Porque eu pensei que eu não tava te escutando O quê? Eu te chamei porque eu pensei que eu tava te escutando Ah tá, mas agora você tá me ouvindo? Tô Beleza Beleza Olha, quem não está olhando para o livro Eu deduzo que ou já fez tudo Ou não está fazendo nada O que é que página você tá? Tá falando comigo? Qual página que eu estou? Eu não estou em casa nenhuma Eu pedi pra vocês fazerem Da 128 agora até a 131 Que foi em relação à explicação que eu dei Que todos disseram se entendidos Agora eu estou aguardando Pra ver se alguém Diz que não entendeu Tudo de novo Então eu tô na 130 Tá Nós temos até a 131 pra fazer Devagar, tá? Lendo bem Foi anunciado Nada de correria Que não tem necessidade E não tem necessidade E não tem necessidade A aula acaba 16.45 Igual que da tia Dani Sem a aula Termina a dizer Tem que fazer Tem que fazer Tem que tomar mais cuidado Pra fazer nada Não Vai para a direita Tchau 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 E aí 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 E aí